Mas é agora que elas vão tirar foto? Ah, então não dá. Então, se eu levar uma técnica agora, não dá. Dereza e Zuno? Que nome? Maria. Maria? Maria. Mas ela perguntou se ela não ficou ainda. Mas, onde é a porta? Ah, ela viu? Ela viu só agora. Ela viu só agora. Ela viu só agora. Ela viu só agora. Ela viu, ela viu só agora? Ela viu só agora. Ela viu só agora. Ela viu só agora. A sua mãe falou agora. Olha só agora. Ela viu. A sua mãe fala agora. Ela viu só agora. Não, não. Ela viu só agora. Agora, ela vai até lá. Não dá então? Fazer o que? Então não deu. Eu to morto de fome. O que caramba tá encrencando aí? Tá encrencado ainda.